O coronavírus é um vírus da gripe, então os sintomas são principalmente respiratórios, tosse, espirros, febre, sempre febre alta, perda do apetite, desidratação e com os idosos, são suscetíveis de pegarem por falta de resistência no sistema de defesa, o risco é muito grande de fazer pneumonia, e a pneumonia causada por esse vírus é uma pneumonia avassaladora. Não participem de aglomerações, os religiosos evitem ir aos centros das igrejas, aonde fizer grandes movimentos de pessoas muito próximas, porque a passagem, até no falar, o vírus pode contaminar outra pessoa. Cuidado! Lavem as mãos, lavem as mãos corretamente, a palma da mão, o dorso da mão, a ponta dos dedos e lavem até a metade do antebraço com água e sabão. E, de preferência, coloquem o álcool gel nas mãos. Aquela coisa que o álcool gel não mata o vírus é mentira. Então, façam isso. Se vocês tossirem ou espirrarem, não ponham a mão na boca, ponham a curva do cotovelo para proteger. E, logo em seguida, vão no banheiro e lavem aonde tem resíduos da sua tosse ou do seu espirro. Qualquer sintoma respiratório, procure uma unidade básica de saúde o quanto antes. Se hidratem bem, tomem água de hora em hora. Qualquer sintoma, procure um médico. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas.